E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de Wardspeed no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui no início do vídeo um recadinho pra vocês. Tá tendo um concurso lá no fórum, se você tá precisando aí de moedas milagrosas pra liberar um espaço de skill, pra comprar algum item do shopping. Então essa é a oportunidade aí que você tá tendo de participar desse concurso pessoal que dessa vez tá bem fácil, é um concurso exclusivo pra BR e você tem que fazer uma imagem, pode ser uma imagem desenho, uma imagem pixel art, pode ser um print editado com emotions, pode ser uma imagem sua com seu namorado, com sua namorada. Então tem que ser algo relacionado ao dia dos namorados e o Wardspeed online. Então vai ter a premiação aí de primeiro lugar 5 mil moedas milagrosas, segundo lugar 3.500, terceiro lugar 2 mil moedas. Então esse concurso pessoal é até o dia 11. Então se você ainda não tá participando, corre lá pra participar, que tá muito top esse concurso. Bom pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai dar uma brincada aqui na KVPVP. Eu queria tá mostrando aí minha build pra vocês. Muita gente perguntou depois do último vídeo, que foi eu mostrando a minha esquiva. Então tá aí, eu deixei o chute nas costas 3 barra, 3 barra 5 né, mas tem gente que deixa 5 barra 5. Que não fica ruim, eu acho que fica mais, mais apelão ainda. Só que você perde um pouco do dano né. E eu deixei ali o extermínio 4 barra 4. E o reflexo absoluto 3 barra 4 né. E não tá 4 barra 4 ainda, porque eu tenho que upar pro 28. Bom, então já vamos chamar aqui pessoal, o BD docinho, pra quem frequenta aqui a KVPVP. Sabe que ele é bem apelão né. Ele é full grandeza, só que ele é level 20. Vamos ver se acerto ele aqui ó. Mas ele mata vários level 28. Olha o tanto que ele tira de mim. O louco mano, ele bate muito ó. E o pior é que ele nem esquivou hein. Nossa. Ó, nós dois morrendo, eu tô com 22 de HP mano. Nossa, essa foi por pouco hein. Ó, tem um BD aqui no cantinho. Vamos ver se ele aceita. Sempre quem usa a build de esquiva, ó ele aceitou. Você tem que usar o chute nas costas. Você viu que o primeiro hit dele já errou. Porque o chute nas costas já diminui a 0 a precisão do seu inimigo. Então vamos usar o Extermine. Ó, usar o chute nas costas aqui ó. Ó. Usei o chute nas costas, paraliso ele. Fica invisível. E toma. Tirei pouco porque ele tá com escudo. Ó, mas tá esquivando bastante hein. Nossa, mata. Acho que eu vou matar. Ó, confesso pra vocês. Se não fosse a esquiva eu morria hein. Essa eu vou por pouco mano. Ó, então tá aqui o BD docinho mais uma vez. Ó, já fui ligeiro agora hein. Eu deixei ele invisível logo direto. Pode brincar com esse cara aqui não. Mano, é muito apelão esse BD aqui ó. Vamos ver se a esquiva ajuda dessa vez né. Ó, pelo menos já esquivou mais hein. Da última vez ele bateu muito mano. Nossa, tô quase morrendo. Matei. Então é isso aí pessoal. Vocês estão vendo que a build de esquiva é muito apelão né. Pra ruga fica muito top. E é claro que eu ainda não tô com a esquiva máxima né. Ainda falta deixar o reflexo 4 barra 4. Eu tô usando os anéis de esquiva que não tem damage. Vamos ver se eu mato esse Seker aqui ó. Então meus anéis não dá damage. Então dá pra ficar mais apelão ainda. Só que gasta muito fazer esse set de esquiva pessoal. Então eu tô até pensando em desistir. Não sei se eu vou ter gold pra fazer. Falta ainda a capa e o anel de esquiva né. Então vou até encerrando o vídeo por aqui pessoal. Vou tá deixando aí esses X1 aí rolando. Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo foi mais pra informar aí vocês. Pra participar do concurso. Não deixe de participar tá muito top. Você tem até o dia 11 pra tá participando. E foi pra mostrar também a minha build. Muita gente perguntou. Então tá aí. Então eu espero que vocês gostem. Se gostou deixa o like. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.